Na sua apresentação, o senhor colocou que 2014 e 2015 foram dois anos perdidos e que isso pode significar uma década para o Brasil na área de TI. Como retomar? Primeiro, o importante é dizer o seguinte, que hoje em dia o crescimento de TI está muito voltado à própria sociedade, que é a sociedade do TI. Hoje em dia não são os governos que decidem, não são as empresas que decidem. A partir do momento que nós demos a possibilidade de ter internet cada vez mais disponível, maior número de pessoas em termos globais, não só o Brasil. Cada vez mais você tem acesso a um smartphone, um iPad, um tablet e assim por diante. Então com isso, quando você vê dois anos onde o Brasil realmente diminuiu a sua atividade, reduziu a sua velocidade, o mundo não parou. Então o mundo continuou. Então quando você fala o número de empresas que nasceram na Califórnia nos últimos dois anos, o número de empresas que realmente prosperaram seus negócios fora do país, alguns até dentro do país. Isso significa que o Brasil quando quiser retomar, vai retomar de um ponto que os outros lá fora já fizeram. E quando eu falo assim de se perder uma década, é exatamente por função disso. Quer dizer, há dois anos atrás você não tinha uma série de plataformas, você não tinha uma série de serviços totalmente baseados em cloud, internet, em tecnologia da informação, que estão disponíveis e estão conquistando o mundo. Então o Brasil volta num ponto, ele retoma, mas não num ponto que realmente ele estava. Num ponto que ele vai ter que ter maior competitividade. O BNDES acaba de lançar uma chamada para discutir internet das coisas e internet das coisas está sendo aí uma grande revolução. Esse é o momento de unir setor privado, governo, para ter o Brasil forte em internet das coisas? Não só em internet das coisas, eu acho que sempre, não dá mais para dizer que o setor público, setor privado, cada um tem sua agenda. Eu acho que cada vez mais o setor privado, a sociedade, tudo tem que caminhar em conjunto. Se nós somos um país aberto, nós somos um país que respeitamos contratos, um país que realmente quer cada vez mais, que venha investimentos produtivos aqui para dentro do país, a gente tem que trabalhar em conjunto. Internet das coisas é um desses itens. Eu acho que quando você fala internet das coisas, a conexão de pessoas, que foi o primeiro passo com a internet. Agora a conexão das coisas, as coisas cada vez mais gerando informações e dando possibilidade, tendo a possibilidade de tomar algumas atitudes. Isso faz com que a internet das coisas tenha que estar na agenda, não só do governo, mas das empresas, da sociedade, como também do governo. E o papel do BNDES é fundamental para ser o catalisador de todo esse trabalho. E as reformas laborais também se colocaram aqui, que é preciso pensar nisso, que a lei está arcaica, que a lei não pensa nesse profissional de TI que tem uma outra agenda. Como é possível acelerar esse debate? Acho que o primeiro passo é o seguinte, tem que encarar de frente, quer dizer, o que a gente vê é o seguinte, mexer, fazer uma reforma na legislação trabalhista vai ser muito difícil. Você tem todo o lado sindical, você tem um lado, é uma agenda muito complicada para qualquer que seja o governo. O que a gente vem trabalhando muito é o seguinte, nós temos que simplificar, nós temos que ser simples no dia a dia para que a gente tenha ações que realmente mudem a forma da gente cobrar, da gente pagar, da gente controlar cada um dos nossos funcionários. Em especial no setor de TI, quer dizer, quando cada vez mais o local de trabalho não tem importância, quer dizer, você tendo uma conexão rápida, você tendo um dispositivo na sua frente, dispositivo móvel, você consegue realmente realizar trabalho, você consegue realmente prestar um serviço, você consegue desenvolver um programa, você consegue implantar um sistema e assim sucessivamente. Então, quando a gente olha hoje, é importante que a gente, não que diferencie a classe somente dos trabalhadores de tecnologia da informação, que a gente consiga diferenciar pessoas que pensam diferente. E essas pessoas que pensam diferente hoje em dia, cada vez mais estão sendo a maioria. Quer dizer, a sociedade hoje, quando ela está conectada, ela, no dia a dia, a qualquer lugar é o lugar para ela trabalhar. Então, quando você fala assim, mas eu trabalho em uma loja, mas você pode se relacionar com os seus clientes em redes sociais, você pode fazer as vendas antes de você chegar na loja e você também dar suporte para os seus clientes, por exemplo, no dia a dia, com troca de e-mails, troca de mensagens e assim por diante. Então, quando a gente olha assim, o ambiente de trabalho, o horário de trabalho, é a coisa que hoje menos importa. Acho que mais importa o seguinte, qual que é a meta, qual que é o objetivo, qual que é ter muita meritocracia, para que a gente mude a realidade, porque lá fora está sendo mudado. Então, ao invés de a gente pensar aqui, como nós temos hoje, de você colocar o dedinho de forma digital para você marcar a presença, num posto de trabalho, e hoje em dia você fala assim, mas eu não tenho mais esse posto de trabalho. Então, o que a gente vem pregando muito é o seguinte, ao invés de a gente pensar, simplesmente ter direitos trabalhistas, vamos pensar realmente o que nós precisamos, qual a contribuição laboral que nós podemos ter, entendeu? O que de fato nós precisamos ter para uma melhora das condições laborais, e não direitos, só direitos trabalhistas. A gente precisa ver exatamente o que é importante, o que é relevante profissionalmente, para cada um dos brasileiros que vão construir esse país que nós precisamos. Então, a gente vem defendendo muito o seguinte, mexer na reforma trabalhista, fazer reforma trabalhista é difícil, mas a gente dizer o seguinte, salários até 10 mil reais, por exemplo, continua CLT, ponto. Acima de 10 mil, ninguém é hipo suficiente para você ficar controlando o tempo, fazendo, se eu quero 20 dias de férias, se eu quero 30, eu tenho um abono, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, a gente está pregando muito o seguinte, livre negociações acima de 10 mil reais, ponto. E até os 10 mil reais, que vale CLT, vale tudo o que está escrito, não vamos rasgar com o que está escrito, mas vamos flexibilizar para pessoas que não querem, muitas vezes, não querem mais, muitas vezes, ser controlado da maneira que está sendo controlado. Por quê? Porque é incompatível com o mundo que nós vivemos hoje. Obrigado.